A Polícia Civil divulgou nesta terça-feira imagens do furto a uma casa lotérica no bairro Pequim, na cidade de Onápolis. O crime que ocorreu na madrugada da última sexta-feira resultou em um prejuízo de mais de R$ 5 mil para a empresa. Para ter acesso ao interior da lotérica que fica na rua Cristóvão Colombo, o bandido conseguiu passar pelo vitrô do banheiro. As imagens mostram o homem revirando gavetas em busca de dinheiro. Em um determinado momento, ele percebe que está sendo filmado e chega a mudar uma câmera de posição. Segundo o gerente, a lotérica não possui sistema de alarme. Por conta disso, o furto só foi descoberto um dia depois. Radar 64, 10 anos com você!